Mitsu Bukai Olha, achei um funk, gente, quer dizer que você me conhece, não é mesmo? Como me chamam é apenas um detalhe, um detalhe pequeno Você pode me chamar de qualquer coisa, podem me chamar até de... Cocô Mas eu sou a dona da... Porra Câmara! É isso aí, me chamem de linda! Obrigado! Obrigado!